Muita gente estava em casa e as janelas simplesmente explodiram. Tenho amigos que trabalham no hospital também, falam que o hospital está abarrotado, não consegue mais lidar com tanto de feridos. Então, a Cruz Vermelha, que tem esse serviço muito forte no Líbano, eles chamaram todos os voluntários deles, do país inteiro, para Beirute, para poderem transportar os feridos para outros hospitais em outras regiões do país, não só na capital. Eles também estão pedindo doação de sangue de tudo quanto é tipo. Isso é uma coisa muito importante, é uma coisa muito triste da gente ver, porque o Líbano está passando realmente por uma crise econômica que começou bem antes da pandemia e também está passando pela pandemia. Então, a explosão no porto significa uma perda muito grande dos alimentos que chegam pelo porto, de tudo que o Líbano importa. Natália, só corrigindo aqui uma informação, eu falei estado de calamidade pública, calamidade pública realmente está atualmente lá no Líbano, com tudo isso aí, inclusive, que a estudante acabou de relatar para a gente, mas o governo deve sim declarar estado de emergência nas próximas duas semanas. E aí, lembrando que, apesar de parecer um atentado, até então não se tem essa confirmação. A princípio, seria a explosão lá nesse depósito de nitrato de amônia, mas como isso aconteceu, se foi de forma criminosa ou não, ainda precisa ser descoberto. Eu volto a ir com você.